Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da mudança intelectual. É um tema que eu trato nesta minha obra A Filosofia Aplicada à Consciência e a Felicidade com prefácio do Dr. Jorge Humberto Tias. A mudança intelectual pode ser muito mais difícil de acontecer e que também pode ser a condição de possibilidade de desenvolvimento consciencial, desenvolvimento ético, desenvolvimento felicitário, digamos assim, laboral, seja o que for. Portanto, ela pode ser muito importante para as pessoas no sentido geral e muito difícil de acontecer. Principalmente quando ela provoca desconforto intelectual ou está envolvida com o desconforto intelectual. Para isso eu vou contar uma pequena grande história que um físico contou que eu acho muito pertinente para nós percebermos como é que às vezes nós não estamos nós temos muita dificuldade de fazer mudanças intelectuais e como nós não queremos assim tanta verdade como às vezes poderemos pensar. Às vezes nós só queremos verdades confortáveis. Continuar a pensar da mesma maneira. Albert Einstein. Creio que tem a ver até com a teoria da relatividade. Consta que quando o Sir Eddington conseguiu provar reuniu todo o conjunto de cientistas não sei se foi lá em Cambridge, por exemplo conseguiu provar que Albert Einstein estava certo. Porque com Albert Einstein a teoria da relatividade era muito difícil de compreender. E havia aqueles conflitos entre ingleses ou britânicos e alemães a Primeira Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial mas principalmente nessa altura era mais a ver com a Primeira Guerra Mundial todos aqueles conflitos pré e pós Primeira Guerra Mundial Einstein era alemão ainda por cima era judeu portanto todo aquele preconceito com alemães todo aquele preconceito com judeus e o Isaac Newton porque toda a física no fundo acabava em Isaac Newton digamos assim até para ser Albert Einstein e imaginem tudo isto acontecer e de repente apareceu Albert Einstein nem sequer era professor universitário não sequer dava aulas foi rejeitado nas universidades nem sequer teve as melhores notas digamos assim é como se fosse um pelíndere para aqueles doutores os grandes doutores todos pomposos e de repente aparece um pelíndere a trabalhar num escritório a trabalhar num escritório de patentes a desenvolver teorias uma teoria da relatividade que poderia e que destornaria digamos assim o grande o ídolo inglês da ciência Isaac Newton e consta que o Sir Eddington inglês porque se não fosse um inglês a estudar ninguém queria pegar no trabalho de Albert Einstein porque ele era alemão e judeu digamos aqueles preconceitos portanto Sir Eddington consta que ele reuniu uma data de cientistas e naquele momento ele iria fazer o exame para saber se houvesse ali mudanças na relação com o equilíbrio solar creio eu mais se a pesquisarem é melhor se houvesse ali uma pequena mudança se aquilo mudasse de sítio ou seja o que for Einstein estava certo e Isaac Newton estava errado de uma forma ou de outra então o reunião mandou até de cientistas e viu na hora e consta que isto foi o físico a falar para vocês compreenderem que a partir do momento em que ele depois de fazer os cálculos reparou que Einstein estava certo entre aspas Isaac Newton estava errado o físico já falou o ex-físico chegou a falar mais de metade da plateia foi logo embora nem quis ouvir mais nada nem explicações nem compreender mais nada pôs-se logo a andar e eram os grandes intelectuais do planeta os grandes cientistas os grandes crânios os grandes géneros os grandes cabeças do mundo da ciência e não sei o que apontam-se logo a andar não queriam saber da verdade mesmo de forma inconsciente não se apercebe e isto quer dizer o que? eles estavam com dificuldade de fazer uma mudança intelectual significa que se até os grandes crânios grandes cabeças grandes intelectualidades grandes inteligências do planeta têm dificuldade de fazer mudanças intelectuais podem ter bloqueios e apegos intelectuais podem ter um conservatorismo intelectual inconsciente podem ter preconceitos estereótipos todo esse tipo de coisas imaginem as pessoas comuns digamos assim portanto a dificuldade que as pessoas podem ter em fazer mudanças intelectuais as dificuldades imensas podem ter em fazer mudanças intelectuais a dificuldade podem ter em sair da zona de conforto intelectual porque uma pessoa cria depois de uma pessoa criar apegos intelectuais de todos os dias pode ser apegos emocionais já a figura Isaac Newton todo aquele orgulho nacional da Licea Britânica e a grande ciência acontecer na Inglaterra e todo esse tipo de coisas e uma pessoa cria apegos intelectuais na própria consciência na própria cabeça como a pessoa diz propriamente depois pode criar bloqueios intelectuais depois pode criar nessa sequência toda que está tudo interligado um conservadorismo intelectual inconsciente tudo isso pode gerar uma dificuldade de sair da zona de conforto intelectual pode gerar apego no próprio sistema de crenças e uma dificuldade profunda de se relacionar com a alteridade intelectual com o diferente contrário com o traditório principalmente quando ele coloca em causa o próprio sistema de crenças e principalmente quando obriga uma pessoa a fazer uma mudança intelectual porque a pessoa não tem flexibilidade intelectual quando uma pessoa cria bloqueios e apegos intelectuais quando cria um conservadorismo intelectual inconsciente é como se colocasse palas nos olhos e perdesse toda a flexibilidade intelectual toda aquela fluidez que aparece uma teoria nova uma ideia nova uma coisa nova não sei o que prova que está certa ou que está melhor com aquilo que uma pessoa acredita se a pessoa tiver flexibilidade intelectual vai logo está bom eu me mudei e continua aberto para novas experiências novas ideias com abertura consciencial com disponibilidade intelectual com disponibilidade hermenêutica interpretativa para compreender novas ideias novas teorias novas ideologias isto é ter flexibilidade intelectual o que acontece é que muitas vezes as pessoas não interessa a inteligência que têm não interessa o estatuto tudo que têm se elas tiverem bloqueios e apegos intelectuais elas não vão conseguir ter flexibilidade intelectual para muitos assuntos criam apegos criam bloqueios criam conservadorismo criam dificuldade à mudança criam bloqueios para mudar têm preconceitos estereótipos fogem de forma inconsciente das propostas de verdade têm aquelas três grandes formas de reagir a propostas de verdade que eu também falo aqui nesta obra que é quando aparece uma nova proposta de verdade que possa provocar desconforto intelectual há três grandes formas de reagirmos na nossa relação com a verdade ou queremos que sejam falsas a toda a força porque não queremos acreditar que aquilo possa ser verdade ou queremos que sejam verdadeiras à força e até ignoramos algumas incongruências porque queremos continuar a pensar de maneira e aquilo coaduna de uma certa forma com a nossa forma de pensar ou queremos ver a verdade o querer ver a verdade implica que nós eu quero ver a verdade independentemente do conforto ou desconforto intelectual possa provocar isto é ter virtudes morais intelectuais em relação a novas propostas de verdade possam aparecer e neste enquadramento também tem três grandes formas de reagir hipneticamente as diferentes propostas de verdade possam aparecer isto é um trabalho que eu criei se quiserem pesquisar isto tem os meus livros por exemplo felicidade aplicada à consciência e felicidade que é o princípio compreensivo é quando eu quero verdadeiramente compreender mesmo provoque-nos conforme o leque a alguma coisa o princípio denigrativo que é eu até me posso relacionar com o assunto mas eu distorço e denigro porque eu inconscientemente quero continuar a pensar da mesma maneira portanto eu crio ali uma falação de espantar quase distorço aquilo ou distorço argumentos para o assunto mais facilmente refutáveis ou o princípio da fuga que é eu fujo do assunto eu quero tanto continuar a pensar da mesma maneira porque eu tenho dificuldade de relacionar com a alteridade intelectual com o contrário e contraditório com diferentes formas de pensar de agir seja o que for que eu fujo do assunto eu fujo do tema fujo na minha consciência não me quero relacionar com isso e às vezes uma pessoa pode ser muito inteligente um género autoridade intelectual seja o que for e realizar estas coisas básicas de forma inconsciente que é o princípio da fuga o princípio denigrativo fugir de denigrir dos assuntos querer que seja a verdade ou querer que seja a falsa toda a força em vez de querer hereder a verdade é isso que nós devemos fazer aquele dever hermenêutico o dever de procurar interpretar adequadamente seja o que for da melhor forma possível e tentando contrariar as tendências do nosso ego de só procurar o conforto intelectual estão compreendendo? portanto não é fácil a pessoa se relacionar com a verdade per si a verdade a questão a busca filosófica por excelência e pode ser muito difícil uma pessoa realizar mudanças intelectuais principalmente de forma inconsciente se a pessoa percebe e para isso temos de procurar estar atentos à nossa própria consciência ganhar a consciência do nosso inconsciente estes são um dos assuntos que eu trato nesta minha obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade com prefácia do Dr. Jorge Humberto Dias tenho outros livros publicados em formato de papel em formato digital dou vários cursos online cada aula eu dou a cada pessoa também dou consultas ao conselhamento ético-filosófico se tiverem interesse deixo todas estas referências na descrição do vídeo no Youtube estou no Instagram no LinkedIn no Facebook no Spotify no TikTok também estou em diversas plataformas portanto pesquisem estas referências que eu dei deixo na descrição do vídeo no Youtube se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal eu não tenho o peitor.com podem fazer adorações para o eBay que eu deixo na descrição do vídeo no Youtube portanto fica aqui mais um vídeo de Falecção Filosófica comentem e partilhem põem o like porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal sejam felizes e cumprimentos Filosófico